Beleza, meu povo, início de uma nova série para o canal, onde irei falar sobre todo o conteúdo que teve de Dragon Ball nesse mês querido que foi, né, janeiro. Começando com o filme do Broly, teve sua estreia no dia 3 de janeiro, que foi um filme sensacional na minha opinião. Você gostou? Eu gostei, menos a Folha de São Paulo, né, por alguma razão. Isso sim que são fãs de Dragon Ball, hein. Como é que não gostava desse negócio? Foi sensacional, Broly voltou com tudo, teve godita, foi ótimo demais esse negócio, ah, foi. Também tivemos o novo episódio do Dragon Ball Heroes, né, começando um novo arco em Dragon Ball Heroes. Muita gente também caiu de pau nesse episódio. Eu curti, tivemos o retorno do Hitz, Caulifla, Kaba, Akeiro, o retorno do grande, maioral, né. Senhor Zamasu também foi impecável o retorno dele, gostei muito. Art, ele tem potencial, hein. O bichinho tem, ele quer criar um universo novo, ele quer matar o Zeno, o Zamasu também tá planejando alguma coisa. Tô no aguarde pro próximo episódio. Esse arco se iniciou com muito potencial, e a história toda, né, tem muito potencial. Ah, episódio 8 vai, espero que venha logo em fevereiro, hein. Quero ver logo o Jiren nessa ação toda aí. E mudando para uma outra categoria agora, né, tivemos também o capítulo 44 do mangá de Dragon Ball Super. Toyotaro tá me impressionando, hein. Esse arco também se iniciou com tudo. Nesse capítulo 44 tivemos o Vegeta vs o Moro. Moro, né, mostrando sua feitiçaria. Eu tô curtindo muito o Moro, né, algo diferenciado, né, um vilão, né, com magia ao invés de ser só um monstro com força bruta. Né mesmo, o senhor Broly. E falando também em mangá, o Toyotaro, né, ele canonizou basicamente o time do Bardock no filme do Broly. No caso, né, ele falou o que aconteceu com eles no filme do Broly, que foi algo que aconteceu com eles originalmente no especial do Bardock. O Dodora foi lá e matou o esquadrão todo do Bardock. Matou do genocídio completo. Ah, esses caras também não tem uma folga, é uma pena mesmo. E para a área dos jogos, né, nesse mês tivemos a revelação de 12 inimigos para o jogo de Dragon Ball Heroes World Mission. Duvido muito que eu vou comprar esse jogo, não tem nenhum Switch só pra começar por aí. Enfim, né, os dois novos vilões pra esse jogo. O Shirasu, que é o ex-membro da Patrulha Galáctica, um cara parece ser brabo, hein. E o Amuso, que é essa bolinha aí. Ele é uma inteligência artificial que ele consegue utilizar a técnica de outros vilões, como o Senhor Cell e o Senhor Frieza. Vão dar muito trabalho esses dois, hein. Tô no aguarde pra ver o que eles vão fazer. Firezee iniciou sua segunda Seasonal Pass recentemente. Que agora sim, né, jogos hoje em dia não só tem uma Seasonal Pass. Não, 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 não. Tem duas Seasonal Pass nos jogos hoje em dia. Porque os caras querem comer o seu dinheiro de qualquer jeito. Enfim, né, nova Seasonal Pass de Firezee Puzzle, significa nova linha de lutadores, né. Alguns esperados, vão ser seis lutadores, que eu acho bem pouco, mas fazer o quê? Bora aguardar pra ver quem é. Primeiro vai vir ele, Jiren, verso 11. A banda já tinha confirmado que ele ia vir pro jogo, né, semanas antes. Falaram que o ganheiro mais poderoso do universo 11 ia vir pro jogo deles. Eu ia achar muito engraçado vocês trollassem e botassem o Cássaro ao invés de Jiren nessa DLC. Ia ser uma trollagem da parte deles. Ô, meu pai amado. Ih, não comprei o jogo completo ainda, tô sem grana, né. Mas cara, uma coisa que eu amo fazer dizer é que cada personagem tem o seu moveset único. E cada golpe desses personagens é uma referência ao anime. Olha só esse golpe do Jiren, ele fez a mesma coisa com o Hit e a Keiru no anime. Tá igualzinho os caras do Firezee, né, que produziram o jogo, tão de parabéns, hein. Então começou de aprovação com certeza. Quem não comprou o jogo, comprem, vale bem a pena. Acompanhando o Jiren nessa nova leva de DLCs vai vir a Videl. O moveset dela também é sensacional. O Gohan tá junto com a Videl durante os combos, que é tipo, é fofo. Eles são o melhor casal de Dragon Ball com certeza. Tanto a Videl quanto o Jiren, vou chegar no dia 31 de janeiro. Os gringos, né, safados, né, já vazaram o gameplay do Jiren, da Videl também. Então bem legal o moveset dos dois. Vale a pena comprar essa DLC com certeza. Ah, vale. E esses dois, né, que vão vir pro jogo. Broly, do Super e Godita Blow. Engraçado que no jogo já tem uma versão do Broly, que é a versão véia dele. Quero ver como é que vai ficar o moveset desse novo Broly. Também tem um Godita, né, que deve vir com o moveset do caceta. Com seus sopanas, tem um kamehameha boladão. Quero muito ver gameplay esses dois logo, logo. Infelizmente, né, vamos ter que esperar uma terrenidade. Também teve um trailer pra um novo jogo de Dragon Ball Z. Focado totalmente em elementos de RPG. O trailer tá incrível, o gráfico tá incrível. Quero só ver o gameplay, hein. Esse trailer, eu entendi que vai focar somente em Dragon Ball Z. Da saga Saiyajin até a saga do Majin Buu. Espero que eu esteja enganado, né. Eu quero ver conteúdo do Super nesse jogo. E até mesmo conteúdo do GT, por que não? Quero ver muito mais conteúdo. Ah, mas é sério, hein. Eu espero que eles não coloquem bagulho do Super como DLC. Conteúdo de história, né. Isso é o pior. Conteúdo do GT como DLC, tudo bem. Agora, conteúdo do Super como DLC. Aí não é o Bandai. Botar a saga do Bios, do Frieza Dourado, do Shabba como DLC, não. A saga dos Amassos, tudo bem. Tony do Poder também. É, o filme do Broly, acho que não, né. Já deu, né. Já tiraram muito leite da vaca. Já chega de DLC. O jogo já é caro de mais de uns 50. Que que é isso? É um absurdo. Vou vender água ou não. Isso sim, pra comprar esse jogo. E aí, meu povo. Esses são basicamente todos os conteúdos relevantes que tivemos em janeiro desse mês. Acho que o meu conteúdo novo favorito foi o filme do Broly. Não tem como comparar, né. Pensando bem, nesse mês tivemos muita coisa de jogos. Nos comentários me diga, qual foi o seu conteúdo novo que você mais gostou desse mês. Não esqueçam de comentar nesse vídeo. Compartar esse vídeo pros amigos. Por favor, bora crescer. Bora chegar aos canos dos inscritos finalmente. E até a próxima. Valeu, galera. Obrigado. Obrigado.